Shalom! Eu sou a Emily. Hoje eu estou aqui para abrir essas caixas surpresa. E tem uma, duas, três. Eu vou esperar para vocês darem um like, se inscrever e apertar no sininho. E já deu. Então roda a vinheta. Então agora a gente vai abrir. Então agora a gente vai começar a fazer. Duni, duni, te. Duni, duni, te. Sala bem minguã. Escolhido foi você, mas como eu sou teimosa. Minha mãe escolheu. Eu escolhi você. Uni, duni, te. Esse. O que será? Será esses, né? Para não atapar. Olha, um joguinho de chá. Joguinho de chá. Bem bonitinho. Vou começar a abrir. Ui? Pasão a abrir. Olha como vai puxar essa coisa. Olha como vai puxar essa coisa. Olha só. Olha como vai puxar essa coisa. Eu vou arrumar direito. Não está tão bonitinho assim. Vou deixar aqui o potinho. Vou deixar aqui o potinho. Deixar. Aqui. Mais um bule. Ah não. Um potinho desse. Vou deixar o potinho para abrir para colocar aрост. Esse em um gostei. Vamos ver como vai escolher unidão. Utilizei o ber Esse aqui tem uma florzinha aqui e a tampinha abre, que é o pote de açúcar. Esse daqui é o bule, tem essas florzinhas e aqui abre. E vira assim, vai puxar. Eu tenho que fechar pra não derramar. Isso, eu tô tentando fechar aqui. E também tem esse bule pequenininho. E também aqui abre. Tem essas florzinhas. Aqui abre. E aqui tem essas florzinhas e bolinhas. E aqui tem uma xícara, tem essas florzinhas e bolinhas. E um pratinho rosinha. Pra botar aqui e tomar. E aqui mesma coisa. Mas o pratinho é azul. Agora... Agora eu vou abrir outra coisa. Qual eu vou escolher primeiro? Esse? Esse. Então vai embora. Vai embora. Que bem. É o outro conjuntinho de chá. É um conjunto pra completar aquele outro. Pode brincar com o Baby Alive, com o Mary Kangal. Vai embora. Oi. Está difícil. Tinha conseguido. Será que tem cola aqui? Ai, tem gente. O resto de gato. 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 Igualzinho o outro, parece que é uma toalhinha de pique-nique Gente, aconteceu o remoto Tem esse potinho de açúcar que abre E tem uma florzinha e tem duas alcinhas para segurar Tem outro bolinho de chá Tem outro bolinho de chá E tem uma florzinha aqui e aqui também abre Ai E aqui tem uma xicarazinha com uma florzinha Um prato roxinho Para botar A canequinha Em cima Tem As colherinhas Colheres, duas Hum Que delícia Um barrinho de chá E hum Que delícia Um biscoitinho com um bolinho de chuva É um biscoitinho É um cookie É um cookie E tem esses pratinhos Um azul e outro rosa Um rosa Um rosa É maior porque é para os biscoitos Gente, o roxo é para os biscoitos Por isso que é maior Filha, você está louca Estou não Estou sim Gente, é muito pequeno esse daqui Para botar mais uma coisa Tem mais uma xícara E esse é o conjuntinho Olha que fofinha Eu amo essa colher Olha aqui gente Dá para pegar a colher Pegar a açuquinha Botar aqui no café e pronto E depois botar Botar primeiro o açúcar E depois o café Agora vamos ver se a Bebalade vai gostar Tomei sim sim Eu quero comer Tico fome Uau que coisinha nossa Bem bonitinha Eu vou comer Ai Olha tudo Deixa eu ver no slide Hum Interessante Vou pegar um pouquinho de sal Vou pegar um pouquinho aqui Bom dia a você Tomar Ai Delícia Agora eu vou pegar um pouquinho de biscoitinho Vou pegar um pouquinho de biscoitinho Ai Eu estou tão comidinha Eu vou pegar mais gostoso E mais recheio É esse daqui O chai está aqui Bia Agora a outra caixa Então deixa eu tirar essas coisas daqui Tchau Tchau Agora não é mais Não é mais com um conjuntinho Finalmente Acabou escondidos Vamos abrir? É Cuca mole Molhe a cuca Produção Me ajuda Então Tem um Plástico Aqui Neto Atrapalhando Show Caiu Minha cabeça Ai Ai Uhhh Meu Deus Ui Deixa eu pegar essa coisa aqui Ui, é um chapéu, é um chapéu, tipo, eu vou construir essa cadeira, ai, e aqui, vou abrir, ai, ah, não, é por aqui não, será que é daqueles filóscos? Ui, é, a produção ficou meses procurando esse molha cuca pra mim, não achado, mas acho, o chapéu eu tô tirando primeiro, ah, que lindo, ai, vou tirar o meu arco, ai, adubo, desconfortável, aqui, ah, não, eu ordeno o botelho na cozinha, Ah, uau, será que vai ter que tirar essa coisa daqui? É pra montar aqui, eu sei que ele monta aqui, tá? Sou muito apressada, não espere, ah, ui. A produção vai ler o manual e eu vou fazendo algumas coisas que eu gosto, vou brincar aqui. Então aqui está dizendo o seguinte, enche a molha cuca com água gelada, brinda na cabeça e cruze os dedos, gire o topo e espere o outro jogador remover um dos pinos. Segure o fôlego, não se molhou? Sorte sua! Asse o capacete para o próximo jogador e agora é você que puxa o pino. Consegue sentir a tensão? Hum, muita gente vai acabar se molhando. Pense, o último que fica ar seco. Que divertido! Eu estou louca para jogar! Vocês gostaram do presente? Então pessoal, vocês gostaram do presente? Eu amei! Eu achei engraçado! Se gostou, quem gostei? Se não gostou, quem gostei, toma então! Tchau, tchau! Beijinhos no coração! Fique com Jesus! Tchau! Eu ordeno o botelinho da cozinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau.